Bom dia! Bom dia! Bom dia, Gustavo! Que carinha triste é essa, Margoto? Eu? Tá não? Eu pensei que... Ah, tá bom! Bom dia, Milena! Ei! Claro, mas eu tava vendo! É! Bom dia, Vitória! Ei, Júlia! Bom dia! Bom dia, Vitória! Oi, Júlia! Ei, Rafa! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Daniel Carlos! Bom dia! Quem é? Bom dia! É Becker! Bom dia! Oi, meu irmão! Tá muito feliz! Oi, meu irmão! Eu vou pra mim, Milena! Ô, Daniel! Vira esse cabelo aí! Daniel tá com o cabelo todo produzido! Daniel caprichou no look aí, hein? Que o cara irmão quer fazer parte da aula! Tá lindo! Que o cara irmão quer fazer parte da aula! Bom dia, Isabela! Vai cair dessa cadeira, Isabela! Tá tudo ótimo! Oi, de novo, tia! Oi, Laurinha! Bom dia! O cara da escola! Não tem nada que o meu pai demora na academia! Becker, desliga o microfone, Becker! Eu não sei o que fazer! Olha, ele tá desde oito e pouco da academia, agora... Oito não, mas sete e pouco! Agora são nove e cinquenta e dois, provavelmente ele chega umas dez e pouco! Bom dia, Marina! Ei, Cecília, bom dia! Deixa que eu peguei o microfone! Rui! Cadê Rui aqui pra dar um alô pra mim, Rui? Oi, Rui! E poder me dar os cadernos perigos? Davi Altoé! Cadê você, Davi Altoé? Você que eu quero aqui na tela! O que é Davi Altoé não sabe ligar a câmera, não! Sabe sim, sabe! Júlia, você ainda tem esse caderno de um prazer que a gente viu que a gente não te deu? Aham! Oi, tia Sandra! Oi, meu amor! Cadê você? Davi Altoé, ligar a câmera aí! Bom dia, Júlia! O que é que eu quero dizer? Dá um milagre! Opa! Oi, Soraya! Bom dia! Bom dia! Soraya, Soraya, Soraya! Tem na pente nesse caderno? Tinha uma mensagem pra tia de aniversário que a tia até chorou, hein, Soraya? Tão linda! Eu tenho! Tia amou a sua mensagem! Oi, tia! Essa borracha tem cheirinho! Tem? Tem? Quero saber se apaga mesmo! Oi? Apaga mesmo, Laura? Bom, meus amores! Olá, Clara! Bom dia, Clara! Tudo bom? Tudo bom? Bom dia! Oi! Bom dia! Bom dia! Bom, meus amores, vamos começar o nosso dia, então! Então, pra iniciar o nosso dia, pra vocês se animarem, adivinha qual é a música? A tá voada do sete! Deixa a tia procurar ela aqui, que a tia... Tá voada do oito! Peraí que a tia vai procurar, não é isso aí? A tá voada, tia! E a música? A tá voada do sete! Ó, microfones desligados pra cantar sem barulho! Oi, amigos, vem pra cá, cantando e aprendendo! Essa é a tá voada, a tá voada do sete! Sete vezes zero é igual a zero Doce bom de caramelo Sete vezes um é igual a sete Vai grudar igual chiclete Sete vezes dois igual quatorze Lá no alto tem a torre Sete vezes três é vinte e um No oceano tem atum Sete vezes quatro é vinte e oito Para o almoço tem riso Sete vezes cinco é trinta e cinco O gatinho está tão lindo Sete vezes seis é quarenta e dois Olha a plantação de arroz Sete vezes sete é quarenta e nove Olha a nuvem que se move Sete vezes oito é cinquenta e seis Hoje eu vou jogar xadrez Sete vezes nove é cinquenta e três A lição a gente fez Sete vezes dez é igual setenta A lagartixa anda lenta Somos felizes Nós estamos contentes Ô tia, eu decorei a tabuada do dois Do dois? Não, eu decorei a tabuada do dois Nossa, a tabuada do mais fácil Vamos lá Vinte e um, vinte e oito Trinta e cinco Quarenta e dois Quarenta e nove Cinquenta e seis Sessenta e três Setenta Setenta Uhul Ô tia, coloca a paródia Bom, pera aí um pouquinho Deixa a tia vir Ih, a tia só nem lembrou da paródia Deixa a tia agora Olha só Até esqueceu Deu Ô tia Tá boa Deu do dez É umas dez mais fáceis Porque As cinco e do dez São as mais fáceis A gente tem muita coisinha Pra fazer hoje Muita coisinha Bom dia pra quem entrou agora Que a tia não viu Tá? A tia vai passar um videozinho Esse videozinho É de abertura Tá? Do nosso capítulo oito Então a gente vai começar Logo com o capítulo oito Do livro dois Então vamos assistir um vídeo Vídeozinho de abertura Do capiano Tia, já pode fazer o capítulo Seis do oréculo? Sim Pode sim A tia Sandra vai Até acelerar Agora Pra vocês poderem fazer Dar o prazo de uma semana Tá? Meus amores O seis pode fazer? Podem fazer sim Mas pode fazer Mas agora A tia quer que vocês ouçam Esse videozinho Tá? De abertura Igual a tia falou Vamos lá Você sabe Que o homem sempre teve A necessidade De medir Por exemplo Se você vai se programar Para uma viagem Entre duas cidades Você precisará saber A distância Entre essas cidades Como também Saber o tempo De duração Entre essas mesmas cidades Ou até mesmo Saber qual a temperatura Da sua cidade destino Justamente para você Programar com as suas vestimentas Ficou curioso? Então vamos ao estudo Falaremos agora Sobre a grandeza Tempo Para iniciarmos Veja que um calendário Ele é formado por Dia da semana Que são sete dias E dias dos meses Que dependendo a mês Poderá ser 28, 29, 31 Os dias da semana São domingo Segunda Terça, quarta Entre sexta Sábado Sabemos que Dois meses É chamado de trimestre Três meses Trimestre Seis meses Semestre Dois semestres Formamos um ano O ano Ele é composto Por 12 meses Também sabemos que Dez anos É uma década Cem anos É um século E mil anos Um milênio Também podemos medir O tempo Através Horas Minutos E segundos Sabemos que um dia É composto por 24 horas E essas 24 horas É o tempo necessário Para o nosso planeta Terra Dar uma volta Em torno do seu eixo Uma hora É formada por 60 minutos E um minuto É formado por 60 segundos Para medirmos As horas E os minutos Nós temos dois tipos de relógios Que são os relógios analógicos E os relógios digitais O relógio analógico Ele é formado por dois ponteiros O ponteiro menor Indica as horas E o ponteiro maior Indica os minutos Já o relógio digital Ele é formado apenas Por dígitos Da esquerda para a direita Os dois primeiros dígitos Representam as horas E os outros dois dígitos Representam os minutos Grandeza massa Para medirmos a grandeza massa Utilizamos a balança Por exemplo No seu dia a dia Se você sobe uma balança Você não está Medindo o seu peso Na verdade Você está medindo A sua massa corporal As principais unidades medidas São quilograma Representado por Kg Grama Representado por G E miligrama Representado por Mg O quilograma Corresponde a mil gramas E uma grama Corresponde a mil miligramas Agora um fato curioso O grama É diferente Que a grama O grama No masculino Estamos tendo referência A unidade medida De massa Já a grama A referência seria Uma Grandeza comprimento Imagine que você precisa Calcular a distância Entre duas cidades Ou o comprimento De uma parede Ou até mesmo O tamanho de lápis Para fazermos Essas medições Utilizaremos As unidades medidas De comprimento As principais unidades Medidas de comprimento São quilômetro Metro Centímetro Ou milímetro No caso da distância Entre duas cidades Por se tratar De um comprimento maior Utilizaremos o quilômetro Já para a medida Do comprimento de uma parede Utilizaremos o metro E para medir o lápis Poderemos utilizar Um centímetro E para unidades Menores que o centímetro Utilizaremos o milímetro O quilômetro É representado por Km Metro por M Centímetro por Cm E milímetro por Mm O quilômetro Corresponde a mil metros E o metro Corresponde a cem centímetros Ou mil milímetros Grandeza da capacidade Para medirmos A grandeza da capacidade Utilizamos copos Ou garrafas Traduados As principais unidades Medidas de capacidade É o litro Representado por M Ou o milímetro Representado por ML Um litro corresponde Exatamente a mil mililitros Grandeza da temperatura Para medirmos a temperatura Utilizamos um instrumento Chamado termômetro Esse termômetro pode ser Específico para pessoas Ambientes Comidas Comidas Ou muitas outras especificações E no Brasil Utilizamos a escala Celso E para fixar O que estudamos Vamos aos exercícios Primeira questão Responda Item A Quantos meses Correspondem A cinco anos A gente sabe Que no ano São doze meses Nós vamos pegar Cinco E multiplicar Pela quantidade De meses Que temos em um ano Logo Cinco vezes doze Nós temos Que cinco anos Corresponde A sessenta Vezes Item B Três horas Correspondem a quantos minutos? A gente sabe Que uma hora É igual A sessenta Minutos Logo Iremos multiplicar Três vezes sessenta Nós sabemos que Cento e oitenta minutos É o mesmo que Três horas Item C Dez quilogramas Correspondem a quantas gramas? Sabemos que Um quilograma É igual a mil gramas Então Dez quilogramas Devemos multiplicar Por mil Logo Dez vezes mil Teremos Dez mil gramas Item D Oito quilômetros Correspondem a quantos metros? Sabemos que Um quilômetro É igual A mil metros Com isso Vamos multiplicar Oito por mil Então oito quilômetros É o mesmo Que oito mil metros Item E Sete litros Correspondem a quantos mililitros? Sabemos que Um litro É igual A mil mililitros Então Sete litros Deverá ser multiplicado Por mil E encontraremos Sete mil mililitros Segunda questão Calcule Item A Dois quilogramas Mais trezentos e trinta gramas Mais setenta gramas Então Nós temos aqui Dois quilogramas Trezentos e trinta Mais setenta Nós temos Quatrocentos gramas Então a gente tem Dois quilogramas E quatrocentos gramas Passando tudo isso Apenas para a unidade Medida de massa Grama Dois quilogramas É o mesmo Que duas mil gramas Uma vez que um quilograma É igual a mil gramas Então nós temos Dois quilogramas Sendo igual A dois mil gramas E vamos somar Com quatrocentos Encontraremos Dois mil e quatrocentos gramas Bom, meus amores A tia Sandra Botou o filminho O videozinho Para mostrar A abertura Para colocar A abertura Do capítulo Pessoal Desliga o microfone Que a tia está falando Desliga os microfones Olha só Essa abertura Esse videozinho Era exatamente Todo o início Do capítulo Aquela página inicial Que é a página 62 e 63 Então os assuntos Que a gente vai estudar Agora no capítulo 8 São medidas Tá? E pra gente começar Porque hoje Nosso cronograma de aula É um pouquinho Com várias coisinhas Então a gente tem que agilizar Para dar tempo Para fazer toda a programação Então nós vamos começar Guarda, Vitória Esse brinquedo Vamos começar logo Pelo capítulo 8 E a gente vai começar Logo exercitando As medidas Então vamos lá Para o livro Peguem o livrinho De vocês Tia Sandra Vai minimizar aqui Espera aí um pouquinho Bom Aqui tem a abertura Que a tia Sandra Colocou Grandezas e medidas Que a gente viu No vídeo Então aqui entra Informações Sobre animais Sobre peso Comprimento Isso tudo A gente vai ver Agora na atividade Tá? Nessa parte aqui Ok? Então vamos começar Aqui registrando Com atividades Primeiro nós temos aqui Quem é que sabe Que animalzinho É esse Bonitinho Que apareceu aqui O hipopótamo O hipopótamo O hipopótamo E aqui tem uma informação Dizendo O período Gestação O que significa gestação? É o período Em que o filhote Se desenvolve Dentro da barriga Da mamãe Da fêmea Então quando a gente Pega essa tabela Aqui Nós temos o tempo Em dias Em quantos dias Cada animal Fêmea desse Demora Para poder Gerar o seu filhote Então observem A tabela Analisem aí E vamos De acordo com a tabela Responder as questões Abaixo Observando A tabelinha Ok? Ok Qual dessas fêmeas Tem o maior tempo De gestação? O elefante O elefante Elefanta Elefanta É a fêmea Agora A gente vai A gente vai pensar Eu quero que vocês Pensem Né? Olha O hipopótamo Fêmea Quantos dias De gestação? 240 240 Dias Será que 240 Dias São Quantos Meses? Quando a gente Vai calcular Os meses Aqui Nós vamos calcular Pensando em 30 dias Alguém tem Alguma ideia De como a gente Faz esse cálculo Aqui Para achar A quantidade De meses Multiplicação 360 De 300 200 A quantidade De dias Do ano Menos Menos 240 Eu entendi Sua ideia Só que a gente Tem que saber Em meses Olha aqui A pergunta É Em meses Nós temos Que transformar Em meses O tempo De gestação Que aparece E aí E aí E aí Como é Em meses Quem é Que tem Alguma ideia De como Tem que ser Feito Tia Não sei Tia Não sei se vai Dar certo Mas Dividido Por 30 Isso mesmo Divisão Nós vamos Pegar O 240 Olha só Quer ver Como vai Ficar fácil Vocês vão Vocês vão Pensar Na orientação Da tia Todo mundo Para calcular 240 Dividido Pela quantidade De dias Que tem um mês Que nós vamos Nós vamos Colocar 30 Como base 30 E aqui A gente tem Uma maneira De saber Rápido Se a gente Cortar Os zeros Como eu tenho O fator Aqui Zero E aqui No 240 Zero É só você Eliminar Esses zeros Aqui E dividir Na tabuada Do 3 8 Na tabuada Do 3 Tem 24 8 8 8 Então serão 8 meses Muito bem 8 meses De gestação Menos que O ser humano São 9 meses A média O icopótamo Fêmea 8 meses Agora Tia Sandra Quer que vocês Façam a próxima De acordo Com o raciocínio Que a gente Pensa Não responda Em voz alta Em tia vai esperar Agora Da leoa Usa o mesmo Raciocínio Que a tia Explicou Antes Não responda Em voz alta Tem Prontinho Acabei Tia Ótimo E aí Na tabuada 3 3 tem 12 3 vezes 4 4 4 meses Meses de gestação Olha como é rápido A gestação Da leoa São só 4 meses Rapidinho O bebê cresce E nasce E o da elefante É quase um ano Oi? O da elefante é mais Vamos ver o da elefante Para a gente saber se é mais que um ano, vocês vão usar o mesmo raciocínio que a tia colocou das outras. Espera aí só um pouquinho. Quase um ano. Tem microfone ligado aí que dá para ouvir a voz das pessoas. Mesmo raciocínio. Vamos ver quantos meses para saber se é mais, de que é mais que um ano. Não sabe, não. Não, 660 dias, o ano está em 365, nós já sabemos que é mais. Aqui é só para a gente, já dá para saber que é mais, mas é só para a gente poder também usar o raciocínio aqui. Tia, é quase dois anos, é quase dois anos. Será? Vamos ver? Quase! Vem aí para ver. Um ano e... O colega colocou aí quanto tempo que vai dar. Vamos ver quantos meses. Eu já fiz o... Tia, eu já sei quanto que vai dar, são quase dois anos mesmo. É verdade. Como a avó que falou, né? Verdade. Por quê? Aqui vai dar 22 meses. O ano tem 12 meses, não é? Dois anos vai dar 24. A gestação de uma elefanta demora mais de um ano? Sim! Demora quase dois. Quase dois anos. Olha quanto tempo, hein? Eu não entendo por que isso. Por que isso? Não entendo. A tia também, essa parte da veterinária, a tia não entende não. Eu acho que é porque ele deve crescer muito. Então, o elefante é muito grande, precisa crescer muito, aí demora. Eu acho que ele é um animal muito grande. Oi, tia. Eu tinha um filhote já maior que a gente, mas... Eu tenho uma noção de quanto pesa um elefante. Qual seria... Vamos aqui, pessoal. Vamos. Qual seria... A santa... Em meses... Oi? Se tivesse mais... Se ficasse mais dois meses dentro da elefanta, podia ficar... Iria ficar dois anos. Exatamente. Isso é isso mesmo. Qual seria... Vamos lá, pessoal. Qual seria, em meses, o tempo de gestação da elefanta? Já fizemos aqui em cima. Já respondemos. 22 meses. 22 meses. Há animais cujo tempo de gestação é superior, ou seja, é maior que um ano. Há mais animais, além da elefanta? Sim, tia. O camelo é mais de um ano, tia. O camelo é mais de um ano. Aham. Então, aqui, em caso de mais de um ano, nós temos... Sim, né? Muito bem. O camelo tem 440 dias. O ano... Deixa eu colocar aqui, ó. Pra quem, às vezes, tá com dificuldade. Um ano... Às vezes, às vezes, é com as dias. Tem 365 dias, tá? Ou 365. Não, só se for o ano bissexto. Mas vamos botar, né? O ano no ano, só quando ele é bissexto. 365 dias. Olha aqui. O camelo... Pessoal, o camelo, ó, tem mais de 365. Então, nós temos o camelo e elefante. Elefanta, né? Sandra. Oi. Olha aqui. Olha uma coisa que eu vou te mostrar. Olha o que eu tenho. Eu tenho umas cartinhas que ela fala a gestação, o peso, o comprimento, a independência e o risco de extinção. Ó, maravilha, hein? Maravilha, hein? Quanta informação importante. Maravilha, esse é o trunfo? É. Eu também tenho um trunfo. Eu também. É muito legal. Pessoal, agora, a gente trabalhou, nós trabalhamos com meses. Lembrando, um mês, quando a gente não tem o nome do mês, a gente sempre pensa em 30 dias. Quando aparece o nome do mês, aí sim a gente olha quantos dias ele tem. No caso aqui, quando a gente fala mês e não tem o nome do mês, nós vamos pensar sempre em 30 dias. Bom, agora nós temos um calendário com os meses. Com os meses. Tá? E, pra gente, existe até uma maneira da gente, olhando os dedinhos da mão, saber quando tem 30 dias e quando não tem. Logo, logo, tia Sandra vai explicar pra vocês, tá? Eu já sei, eu já sei. Ótimo. Eu já sei. Ei, pessoal, por favor, pronto, sabe? Ok. Vamos agora pra tabelinha seguinte. Página 65. Nós temos os meses do ano, os 12 meses, do primeiro mês, que é o janeiro, até o dezembro. E a quantidade de dias de cada mês. Lembrando que, no mês de fevereiro, a gente tem uma diferença. Conforme os dados apresentados, o mês de fevereiro pode ter 28 ou 29 dias. Explique quando o mês tem 29 dias. O mês de fevereiro, ele tem 29 dias, quando nós temos um dia a mais no ano, que são as 6 horas que a gente conta de 4 em 4 anos. Por quê? O ano tem 365 dias e 6 horas. Vamos colocar essa informação aqui primeiro. Ó, ano. Vamos escrever aqui. 365 dias, mais 6 horas. Tá? Então, desliga o microfone. Quem tá com ele ligado, tá fazendo um barulho ali, sem necessidade. Desliga o microfone. Tá fazendo um barulhinho aqui. Vamos entender a atividade. Clara? Clarinha? Ah, tá desligado o seu microfone. A Clarinha tá no banheiro e já tá voltando. Ah, tudo bem, mãe. Falou, achei que ela tava passando mal. Não, só tô adiantando aqui pra ela não perder. Tudo bem, ótimo. Tá bom. Então, vamos lá. Tem um microfonezinho que continua ligado. Alguém batendo o bife lá na cozinha, hein? Ó. É do Téu. Téu, cadê o Téu que não tá aí na cadeira dele? Téu? Desliga aí, Téu. Deixa desligar do Téu. O microfone tá dando barulho ali. Bom, meus amores, então vamos aqui para a explicação. Se um ano tem 365 dias e 6 horas, de 4 em 4 anos, a gente soma as 6 horas. Se a gente contar essas 6 horas durante 4 anos, vão dar quantas horas? 6 mais 6 mais 6 mais 6. 24 e 4 horas corresponde ao? Um dia. Um dia. Então, esse dia, meus amores, é o dia a mais que nós temos de 4 em 4 anos. Então, ele vai para o mês de fevereiro, que é o menor ano. Tá? Então, vamos registrar aqui. Finalmente. Vou deixar Charles. 10, 12, 13, 13, 13. 14, 14, デコ袴. with Guitar. 20, 16, 17, 20, 18. 22, 16, 17, 18, 18. Deixa eu botar uma vírgula aqui, só para ver o raciocínio. O ano tem 365 dias e 6 horas. De 4 em 4 anos, temos um dia a mais. Pois, 4 vezes aquelas 6 horas, nós teremos um dia que são essas 24 horas. Aí, esse dia vai para o mês de fevereiro. Sofia, Sofia, deixa o seu bichinho de lado aí, porque vai tirar a concentração sua da aula. Fiz uma pergunta, pode fazer o capítulo 6, só para saber mesmo, pode fazer o capítulo 6. Vitória, a tia Sandra já falou, depois a tia Sandra vai conversar com vocês sobre isso, tá bom? Bom, vamos lá então. Organize as ideias. Como você pode perceber, o mês e o ano são unidades de tempo, são medidas de tempo, tá? Você já deve saber que um ano, tem quantos meses um ano? Doze, doze, doze meses. Doze, então aqui no Organize suas ideias, aqui no Organize suas ideias, vamos destacar isso aqui, ó. Destaque aí, o mês, aqui ó, o ano, tem doze meses, destaque aí. O ano tem doze meses, depois embaixo. Um ano tem quantos dias? O ano tem 365 dias. Com exceção do ano bissexto? 366. Que tem 200, 366 dias, ok? Eu quis fazer o quadrado todo. Tá bom? Então, destaquem aí, porque é importante vocês saberem essa informação, né? Um ano tem doze meses, um ano tem 365 dias, com exceção do ano bissexto, que tem um dia a mais, que é a explicação que a tia Sandra deu aqui no exercício dois. Agora, a gente vai pra esse bichinho bonito que aparece aqui, o leão, a leoa. Não é leoa, não. Vocês viram? É leão feminino. É leão, tia, leão. É que o leão, isso, porque a leoa não tem juba, né? Esse leão, que o leão, olha, a leoa fica só quatro meses pra nascer leãozinha, hein? Então, vamos ver. Agora, a gente vai trabalhar com décadas. Mas, tia Sandra, você sabe, eu olhei aqui, eu tinha, quando eu jogava esse super trunfo, que tem a piranha, você sabe quantos, em dias, quanto é a gestação da piranha? Ixi, não faço nem ideia. Três dias. Quanto? Três dias de gestação da piranha. Porque os peixes, eles têm uma reprodução muito rápida, né? Os peixes, eles se reproduzem, aqueles que são, os peixes sem ser, sem contar os animais, né? Que têm um tempo de gestação que, às vezes, precisa ser gerado na barriga da fêmea. É. Então, esses que são reproduzidos aí, ó, que dá esses ovinhos, a reprodução. Então, é só vocês observarem, às vezes, dentro de um aquário, como é rápido a reprodução deles, né? Quando os ovinhos começam a aparecer. Bom, vamos aqui, então, gente. Uma década. Tia, sabia que o cavalo marinho, quem faz gestação é o macho? Sim, sim, sim. Ele carrega naquela bolsinha que ele tem. Tia, vamos lá, pessoal. Eu vou ali na cozinha pegar um negócio e já volto. Tia, também... Uma década. Quantos meses, quantos dias... Ai, blá, 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 blá. Quantos anos tem uma década? Vimos no filminho. Dez anos. Dez anos. Muito bem, Caio. Dez anos. Então, agora, a gente vai transformar essa quantidade de anos que cada animal vive aproximadamente, tá, gente? Nós temos aqui, né, hotel? A gente tem uma tabela mostrando o tempo de vida de alguns animais. Então, aqui, o tempo de vida está em anos. Aqui, nós temos 40 anos o hipopótamo. Se cada década são 10 anos, quantas décadas vive o hipopótamo? Quatro. Quatro. Quatro, porque quatro vezes 10 vai dar 40. Vão fazendo os outros. Tá bem legal. Tia, tem um que pode ser colocado em 10 décadas ou pode ser colocado em uma... É, mas o enunciado que é em década, tá, Théo? A gente pode, sim, representar na frente, né? Em década. Eu coloquei em década. Théo, deixa... Théo, você tá tendo um barulho. Voltei, Théo. É, alguém bateu. É que tá informando. É, mas o barulho sai aqui. Aqui no vizinho tem um barulho, aqui no vizinho da mamãe, que eu tô ouvindo aqui também. Tô com a forma, tá acontecendo, né? Meu quarto não vai ter mais isso aqui. Já tá pronto, só falta cortina. E a cadeira, a gente já comprei. Então, vamos lá. O camelo, quantas décadas? Cinco? Sim. O leão? Dois. O elefante? Sete. A tartaruga? Dez, meu Deus! Dez décadas corresponde ao que o Théo falou. Um século, são cem anos. Arara? Seis. E a jiboia? Dois. Ainda bem que é um dos menores aqui, porque jiboia nunca vai na boca. Ok. Eu já tirei três e me tirei. Olha só. Como a gente. Ok, Sofia. Tia, eu queria que a jiboia fosse um bilhão. Bom, olha só. Vamos voltar aqui no que tinha tava aqui. A tia Sandra quer agora. Isso aqui foi pra gente começar, né? As atividades. Atividades, né? Então, a gente aqui, só pra iniciar hoje aqui o capítulo. A tia Sandra vai parar aqui, porque eu quero agora que a gente trabalhe lá na página 51. Nós vamos calcular e depois nós vamos lá no suplementar corrigir a atividade. Isso, Júlia. A gente vai pra ele daqui a pouquinho, Júlia. Tá? Daqui a pouquinho, Júlia. Depois, a tia Sandra agora vai junto com vocês. Nós vamos lá na atividade suplementar rapidinho. E a gente vai exercitar duas divisões, tá? Então, vamos voltar lá no suplementar. Deixa eu limpar aqui a tela. Pera aqui. Suplementar não. Página 51, galerinha. Volta aí. Lá no 51. Quase que eu acertei. Aqui, ó. A gente vai exercitar a letra C. A quarta parte. A quarta parte significa dividir por... Quatro. Por quatro. Então, vamos exercitar agora essas duas divisões. Comece a exercitar. Nossa, tia. A tia Sandra vai registrar aqui atrás. Enquanto vocês vão fazendo aí, tá bom? As duas divisões. Trinta... A quarta parte, trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e oito. Página 51. É a letra C. Tia Sandra. Tia Sandra. Fala, meu amor. Quando você fez lá, eu terminei depois. À tarde. Ai, que bom. Ótimo. Muito bem. Trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e oito. Depois, a Sandra fala. Eu já tô na letra G. Olha, que show. Parabéns. Tá? Então, nós temos duas divisões, tá? Tia Sandra vai colocar a tabuadinha do quatro aqui. Ok? Vou colocar de quatro e quatro a oito, mais quatro, doze, dezesseis, vinte. Tia Sandra colocou a tabuadinha. Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui. Pra gente acompanhar pela tabuada. Então, meus amores, ó. Pra quem tá com dificuldade ali, ó. Pra iniciar. Às vezes a pessoa tá com dificuldade pra começar, mas depois ela vai em frente. Três menor que o quatro, você vai ter que olhar o trinta e cinco, então. Então, você vai procurar aqui na sua tabuada, no resultado da tabuada, qual é o menor produto que chega mais perto de trinta e cinco. Tem que ser o menor. Trinta e dois. Trinta e dois. Trinta e seis. Trinta e seis poderia, mas é maior. Não pode, porque ele é maior, exatamente. Então, vai ser quantas vezes, ó. Oito vezes o quatro, né? Que vai dar trinta e dois. Então, você pode subtrair mental aqui, igual... Ou fazer a subtração. Ou fazer a subtração. Então, se você quiser registrar a subtração, pode. Senão, você já faz logo o resultado. Cinco menos dois, sobram? Três. Três e abaixo o... Oito. Oito. Na tabuadinha... Opa! Que foi, tia? Correto. Eu achei que eu tinha abaixado o que era errado. Na tabuadinha do oito, o meu chegar perto do trinta e oito vai ser... Agora que o trinta e seis vai chegar perto. Agora que o trinta e seis vai chegar perto. Agora é o trinta e seis que chega perto, que é quatro vezes... Nove. E quanto que vai sobrar aqui? Vai sobrar... Dois. Dois. Agora vamos abaixar o outro oito. Tenha muito oito aqui, hein? O próximo oito... O que é quatro vezes sete? Isso! Quatro vezes o sete dá vinte e oito. Então, menos vinte e oito. O resto vai ser... Zero. Mas tem mais um oito aqui ainda. Tem mais um oito. Pra baixar. Tem três. E tem oito na tabuada, que é quatro vezes dois. Quatro vezes dois vai dar oito. Oito menos oito... Zero. Confere a tabuada, pra depois a gente fazer a próxima. Vou botar a próxima aqui, ó. Nesse quadrinho aqui no cantinho, ó. Que é dois mil seiscentos e trinta e seis. Dividido por quatro. Tem a outra aqui no cantinho. Já terminei tudo, tia. Beleza, Bec. Beleza, Bec. Ó, tia Sandra tá vendo que tem gente que tá corrigindo, mas tem gente copiando da telinha. Se tá copiando é porque não tentou fazer. Eu vou explicando aqui pra quem tá com dificuldade e fazendo. Ô, tia, eu tô muito bom na divisão. Ai, que bom, Bec. Também. Ótimo. Que bom ouvir isso. Quem tá com dificuldade, acompanha a orientação do tia Sandra aqui. Olha, eu vou explicando e vocês vão fazendo. Você pode esperar só mais um pouquinho, não é nem porque eu não consegui acompanhar a outra que você tava fazendo. Você pode esperar só mais um pouquinho? Quem é que tá falando? A Rafaela, tia. É que eu queria fazer com você, assim. Eu fiz o cálculo, aí você foi fazendo e eu não tava conseguindo te acompanhar pra mim fazer com você. Então, olha só. Termina de registrar aí, Rafaela, que eu vou orientar a próxima e eu quero que você faça, mas eu não vou fazer. Eu vou orientar, tá bom? Então, tia, é isso que eu ia fazer com você. Só que eu não dê tempo. Termina de registrar aí pra tia Sandra ir explicando, então. Vou usar até um colorido aqui. Pode ir, tia. Pode fazer da quinta parte, tia? Pode. Quem já terminou e já sabe, pode ir pra outra. É só corrigir depois. Rafaela, Rafaela, mas quem precisa da orientação da tia? Primeira coisa. O dois, ele é menor que o quatro, ó. Se ele é menor, Rafaela, você pode pegar a próxima ordem. Que é o vinte e seis. Que é o vinte e seis. Então, agora, Rafaela, é o vinte e seis. Então, procure aqui na tabuadinha se tem o resultado vinte e seis. Sofia, você tá fazendo também, Sofia? Então, procure na tabuadinha aqui se tem o resultado vinte e seis. Se não tem, você vai pegar qual é o menor que chega mais próximo. Que é o vinte e quatro. Então, tem que subtrair aqui, ó. Menos vinte e quatro. Subtrai. Téu, desliga o microfone. E aqui, ó, Rafaela, aqui no seu quociente, você vai colocar qual é o número que vezes o quatro deu vinte e quatro. É quatro vezes quanto que dá vinte e quatro? Três. Isso. Então, você vai colocar o seis do quociente. E aqui, você já subtraiu? Já, tia. Sobrou quanto? Dois. Dois. Agora, a gente tem que abaixar o três. Muito bem. Isso aí. Agora, você vai procurar qual que chega mais perto do vinte e três. Gente, tem gente com o microfone ligado e tá atrapalhando. Tia, é o vinte. Isso, Rafaela. Então, coloca menos vinte. Ô, tia, a da quinta parte vai ter uma conta inexata. Ok. Então, o que chega perto do vinte e três aqui, o menor que chega perto, pessoal, vai ser o vinte. Vinte. Então, coloca aqui, ó. Menos vinte. E aqui no quociente, você vai colocar qual é o número que vezes o quatro deu vinte. Que é o cinco. Isso aí. Então, cinco no quociente, porque quatro vezes cinco deu vinte. E subtrai o vinte. Que vai sobrar três, tia. Isso aí. Muito bem. E agora, a gente tem que botar aqui e a gente tem que abaixar o seis. Muito bem. Abaixa o seis aí, então, do lado. E tem trinta e seis, tia. Trinta e seis. Tem trinta e seis na tabuada? Tem, tia. Tem. Então, subtrai o trinta e seis e coloca no quociente qual é o número que vezes quatro dá vinte e seis. Nove. Isso, nove. E menos trinta e seis aqui, então. E o resto vai ser? Zero. O preço não é exata. E aí, a tia planejou fazer só essa dessa parte. Toda aula a gente vai fazer duas pra exercitar, tá bom? Mesmo de... Não tem problema se eu tô fazendo esse caderninho, porque eu não dei o espaço do... Não tem problema. É mesmo, tia. Eu tô procurando. Onde estão? Eu vou ter que começar a pegar e colocar essas contas, tipo, no caderno de matemática. Pode. Pode colocar no caderno, sim. Tá, Sandra. Já acabei a página. Ótimo. Agora, deixa a tia Sandra falar com vocês aqui. A gente vai... A gente tem duas coisas pra fazer. Corrigir atividades suplementares e fazer o formação humana. Então, o formação humana... Deixa eu ver que horas são. É muita coisa, né? No mesmo dia que a tia planejou. 10h40. Ah, dá tempo, sim. Vamos lá no atividades suplementares agora. Depois a tia Sandra vai colocar vocês lá em cima. Ô, tia, eu acho que o atividades suplementares... Ô, tia, você não vai corrigir aqui da parte, não? Ô, tia, é bom, porque se eu precisar de algum livro... É, meus livros ficam todos na gaveta aí. Eu posso só abrir a gaveta. Eu também. Becker, Becker. Eu também. Olha só, gente. Peraí, Becker. A tia Sandra planejou hoje a quarta parte, tá? Na próxima aula, a gente faz a quinta parte. Aí você corrige, tá bom, Becker? Bom, então a gente fez a quarta parte, ok? Tia Sandra vai colocar um ok aqui. Ok. Quinto A. Quinto A, tia? Ô, quarto A. Dia 6 do 8, ok. Então, quarto A, ok. Bom, agora vamos para atividades suplementares. Deixa a tia Sandra compartilhar aqui com vocês. Tá? Deixa eu ver se eu abri ele aqui. Eu acho que eu não abri, mas aí a tia Sandra... Ah, peraí. É porque a tia Sandra hoje pegou muito material, aí fica... A página fica com muita coisa. Deixa eu abrir ele aqui. Você já falou a página não, né, tia Sandra? Não, meu amor, falei não. Ah, tá. Aí a tarefinha de casa. Deixa eu abrir, então. 18. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que às vezes a gente tem que voltar para carregar a página, senão a gente não consegue abrir. Só um pouquinho. Rapidinho. Vamos pegando aí a tarefa de casa. Ô, tia Paz, no 16 também era para fazer? Eu peguei o livro. Ah! A tia Sandra marcou até a 18. A 16 é uma leitura, né, meu amor? É uma leiturinha. Sim. Olha, aqui não está... Ah, vai abrir agora. É circular, mas é muito fácil. Isso, então. Uma coisa simples, né? Deixa eu abrir aqui. Dois. Eu fico. O que eu vou abrir? O que eu vou abrir? Eu esqueci a sala. Se não apareceu o compartilhamento, vocês avisem tia Sandra. Apareceu. Apareceu? Ótimo. Então, vamos lá. Tia. Tia Sandra. Pra mim, apareceu. O meu pai, ele ficou em dúvida... Na verdade, eu fiquei em dúvida e eu pedi a ajuda dele. E aí, ele ficou em dúvida se na página 17, a situação matemática estava escrita aqui. Que situação matemática apresentava na imagem? E aí, eu coloquei a divisão, só que eu coloquei a divisão, só que ele falou pra deixar pra conferir com você. Isso. E vamos conferir agora. Vamos ver se você acertou, hein? Pessoal, depois a tia Sandra, ó, essa página 14 aqui, ó, ela ficou faltando, tá? A gente, ela tem alunos que já fizeram, mas a tia não fez essa página com vocês. Tá? Então, a gente vai fazer também essa página, que é a última do capítulo 6. É a última que ficou faltando. Mas agora, vamos pra correção aqui. Então, aqui a gente vem, né, divisão em vários problemas, resolve vários problemas. Vem o textinho, né? Uma poesiazinha aqui, um textinho. Aqui embaixo, pede o seguinte nessa canção, ó. Ó, leia o texto. O autor dessa canção afirma que a matemática está em todo lugar. Que situação é citada que justifica ali? Então, é pra gente circular o texto. Onde vocês circularam? Eu posso falar, tia? O senhor Marroto? Sim, vocês circularam onde? Eu circulei a parte... Você divide sua turma na escola para brincar, para jogar bola, e um tanto para cada lado. Isso aí. Exatamente. Eu também, tia. Isso aqui mostra divisão, tá? Uma divisão que você precisa dividir um pouco para cada lado. Não é assim que funciona? Né? É uma situação do nosso dia a dia, do dia a dia de vocês. É igual em sala de aula, quando a gente vai fazer grupos. Próxima atividade. Doação. Deixa a tia ler aqui no livro, porque fica maior. Então, tem aí gente na quarta série. A gente na quarta série. Você não vai lanchar? Não tem o lanche. Como? Toma esse aqui. Não precisa. Então, aqui é um trechinho em quadrinhos, né? E no final ele fala assim, não tem problema. Eu tenho dois. Se ele tem dois lanches e ele dá um para o colega, qual é a situação matemática que representa a atitude dele? Visão. 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 Ele vai dividir o lanche dele. Acertou? E aí, ô Margoto? Acertei. Só que o meu pai, ele não sabia se era porque ele partiu o pão no meio e dividiu em dois, ou se era porque ele dividiu dois dividido por dois. Dois lanches, dois lanches, dois lanches dividido para dois alunos, para duas pessoas. Quanto cada um recebeu? Eu achava que fosse isso, tia. Um. 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 Tá? Foram dois lanches dividido para duas. Tia, oi tinha dois lanches dividido para duas pessoas. Tia, sempre que você for uma, por exemplo, 150 dividido por 150, você vai dar um. E você... Isso aí, sempre um. Próxima página. São atividades rápidas aqui. Opa, deixa eu limpar aqui, só um pouquinho, peraí. Pô, saí. Ó, tia clicou errado, perdão. Agora saiu, que bom. Vamos lá, então. Uma situaçãozinha problema. Theo, deixa para depois, Theo. Em uma festa da escola, Daniel, João e Benedito, três pessoas, receberam um saco com dez bombons. Cada um comeu um de seus bombons. E deu cada um deles um bombom para o professor. Ah, teria que ser eu a professora. Então, olha só. Eles tinham dez bombons. Você é uma bombom. Presta atenção, dez bombons, né? Eles estavam em três. Cada um comeu um bombom e deu um para a professora, não é isso? Tá certo? Sim. Ok? E aí, fala para a tia Sandra. Essa foi facinha, tia. Oi, tia. 24. Fala para a tia. 24. Qual é a opção correta? Quantos bombons sobraram no total? 24. E branco. 24. Você trouxe 24, tia. Olha só. Então, vamos ver de novo quem é. Por que que deu 24? Olha só. Receberam um saco com dez bombons. Sim. Eles estavam em três. Cada um recebeu um saco. Então, eles ganharam 30 bombons. 30 bombons. Dez, tia. Não. Cada saco tinha quanto? Dez bombons. Eu queria. Cada saco tinha dez. Olha aqui. Receberam um saco com dez bombons cada um. Cada garoto comeu um dos seus bombons. Então, quer dizer, eu tenho dez. Eu vou comer um e vou dar um para a professora. Eu tinha que pegar o mesmo, não sobraram nem um. Isso. Então, cada aluno vai ficar com oito bombons. Se são três alunos, três vezes oito. Sexto. 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 Então, cada aluno ficou com oito bombons. Ele tinha dez. Olha só. Ele tinha dez. Ele comeu um e deu um para a professora. Vai ficar oito. Então, ele ficou com oito. Se eram três sacos, vai dar? Vão sobrar vinte e quatro. Ok? Eu fiz sete. Vinte e quatro. Deu oito. Deu oito. Próxima atividade. Nas três situações, é possível afirmar que há situações matemáticas envolvidas? Sim. Uhum. Ah. Por que que tem situações matemáticas? Que por que foi usado o quê? Porque todas são... 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 Ou de somar, ou de subtrair, ou de dividir. O pai é matemático. É. Ele faz operações. Mas não é mentira. Eu faço operações. Deixa eu botar aqui todas. Aqui é só pra você citar dois exemplos do que você costuma dividir. Oi, tia. Eu posso falar, Gustavo? O que que você colocou? Eu coloquei... Eu costumo dividir cartas de jogos. Não tem? Quando você vai jogar um jogo de cartas e você divide as cartas? Ah. O grupo? Sim. E também, às vezes, eu divido meus brinquedos pra doar. Eu divido os que eu gosto e os que não gosto. Ok. Tudo bem. Agora, deixa a tia Sandra mostrar um para-casa aqui. Ah, não. Agora não. Deixa que já tá lá no Alunos Books. Então, a gente vai atrasar na aula. Vou sair do compartilhamento. Tá? Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com formação humana. Vocês vão... Lá nas salas simultâneas, são aquele texto que eu pedi pra ler em casa. O texto... O texto... Eu vi. Não. Gente, deixa a tia... Ei, eu preciso falar. O tia não conseguiu ver se parar em casa, mas eu fiz. Vai falar. Mas eu vi. Olha só. O texto, tá? Era a leitura de um texto. Eu até na aula falei sobre ele com vocês. Tá? Deixa eu pegar o livro aqui. Era aquele texto dos elefantes? Que tem o elefante. É. Os cegos e o elefante. Os cegos e o elefante. Que eu pedi que vocês lessem. Página 32 e 33. Inclusive, eu falei já dele na aula. E... Só que não é pra ser feito a leitura aqui. Vai ser feito a discussão. Então, lá... Vamos ouvir a orientação da tia Sandra. Nas salas simultâneas... Simultâneas. Lá nas salas simultâneas que a tia Sandra vai colocar vocês. Tem os questionamentos da página 33. Tá? Então, lá na página 33. Vocês vão apenas discutir. Falar sobre o assunto. Não é pra ficar registrando resposta. Então, tem... É... Tem algumas afirmativas. Tá? Que é pra vocês conversarem sobre elas. Eu vou entrar na sala simultânea e vou orientar vocês. Não precisa ficar me chamando. Tá? Deixa eu entrar lá. A tia Sandra... Nós somos em... Ô, tia. Eu esqueci as páginas. Eu vou colocar aqui... Página 32 e 33. Eu vou colocar... Quem tá com a câmera desligada, liga a câmera pra poder participar da aula. Eu vou entrar nas salas. Vou colocar aqui cinco grupos, pra não ficar muita gente, pra facilitar vocês conversarem. Ok? Oi, Rui. Ô, tia. E vai dar certinho, porque tem 25. Isso aí. Então, olha aqui, ó. Vou abrir as salas. Ingressa na sala aí pra entrar. Pode entrar. Coloca assim aí e entra. Oi, tia. O problema é que eu tô com dois computadores. O celular e o negócio. Eu vou entrar na sala pelo computador. Entra, meu bem. Pode entrar. Arthur, bota assim aí, Arthur, pra você entrar. Conseguiu, não, Júlia? Entrou. Deixa eu ir lá. Tá. Tchau. 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 Cadê o pessoal da sala? Ok Tia Estou falando um negócio lá? Será que a gente seria tão grande para eles, não? Olá, Yasmin Olá, galera Espera aí um pouquinho que a Tia Sandra quer ouvir Alguém está falando? Pessoal É o Rui Tinha alguém conversando, por favor Quem é que está conversando com a Tia Sandra aqui? Era o Rui Ai, peraí Acho que o elefante seria muito grande Para eles, não? Ai, gente Tinha que ser um filhotinho, né, Rui? Gente, olha só Tia Sandra voltou com vocês Davi Altoé Aparece aqui Que o Margoto não é você Olha só, meus amores Deixa a Tia Sandra falar aqui com vocês Quando a gente A gente só consegue discutir o assunto Se a gente for em salas simultâneas Que vocês tiverem menos Porque numa sala onde estão todos A gente não consegue conversar e discutir Aí um quer falar O outro quer e não dá tempo O dia a gente terminou Então, isso aí Quando a gente coloca vocês em salas menores Em salas menores Vocês têm oportunidade de falar, né, o assunto A maioria dos grupos finalizou cada item Né, conversou sobre cada item Então, agora A gente finalizou tudo Pessoal, deixa a Tia Sandra agora Para finalizar aqui com vocês, por favor É, cada um Cada cego, né Cada cego, quando tocava em uma parte do elefante Para o cego Aquela parte do elefante Ele associava alguma coisa do seu conhecimento Por isso que o texto Que o tema é O saber humano Então, as nossas experiências É que fazem com que a gente associe Ao nosso conhecimento Se eu não estou enxergando E eu vou passar a mão em alguma coisa Aquela coisa Eu vou associar a alguma coisa Que eu já conheço, né Então, olha a importância E aí, só um pouquinho Becker, deixa a Tia Sandra falar agora Para fechar o assunto Então, olha só Cada cego De acordo com a parte que ele apalpava Ele imaginava Alguma coisa do seu dia a dia Do seu conhecimento Né E aí, no final aqui Né A conclusão do príncipe Olha a conclusão do príncipe Para quem não percebeu O que ele pensou aqui O príncipe O príncipe o deixou Né Os cegos falarem Né Cada um falando a sua experiência Né É A experiência que cada um tinha E cada um Cada cego Ele não aceitava O que o outro falava Né Ele não aceitava Eles achavam Eles achavam Que cada um achava Que o que ele conhecia Era a verdade Cada um achava Que a sua opinião Era a verdadeira Né Mas o príncipe muito sábio Deixou que eles falassem Deixou que cada um Dissesse a sua opinião Porque com a opinião De cada um A gente concluiria Melhor o final Né Porque na verdade O que eles estavam falando Se eles tivessem Juntado As ideias deles Se eles juntassem Aquelas ideias O que que iria acontecer? Se cada um Desse valor A ideia do outro No final Não seria fácil Eles concluírem Que poderiam ser o que? Eles juntassem Das ideias E formaram Exatamente E formaram Elefante É isso aí A ideia de cada um Se juntassem As ideias Eles poderiam Concluir Que eles estavam Vendo Hotel Que eles estavam Vendo Apalpando O mesmo animal Né E chegariam A conclusão De que seria Um elefante Então o que que esse texto Mostra? A importância Da gente Ouvir o outro A importância Da gente Compartilhar as ideias E também aceitar A ideia do outro Porque as vezes Por melhor que seja A minha ideia A ideia do meu colega Pode ajudar a minha A ficar melhor Ainda Tá? Então esse era o objetivo Da leitura desse texto E no final aqui Só pra completar O que os seres humanos Devem fazer Pra conhecer melhor A verdade E não se comportar Como tolo Trabalhar em equipe E aceitar a ideia De os seus aliados Trabalhar em equipe Porque a gente Sozinho Se torna um tolo Tá? Por achar Que se detém Do conhecimento Ok? Bom, meus amores Então a gente se vê Olha no Alunos Book O que que vocês tem Pra fazer em casa Tá? E Um beijinho bem gostoso Pra cada um Tchau 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 Tchau